Meus prietos, nesse vídeo estarei dando 7 dicas de como planejar a sua cozinha. Só para início, tá? Aqui nós embutimos uma lava e seca. Como você está planejando, personalizando o seu ambiente, aqui foi colocado um filtro embutido nesse armário com diversas dicas para que vai estar planejando a sua cozinha, para você não errar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, posta o vídeo toda quarta-feira e domingo, às 10 horas da manhã. Já vou aproveitar e deixar o nosso WhatsApp aqui, as redes sociais. Nesse número você consegue estar solicitando o seu pré-orçamento com até um ano de antecedência da entrega da chave. Tenho duas lojas em Osasco, estarei deixando o endereço aqui embaixo. Agora vamos para essa série de dicas para você não estar errando na sua cozinha. E agora vamos para o que interessa. Dica número 1 Você que se incomoda de estar deixando exposta a sua lava e seca, você pode estar colocando um armário embutindo com duas portas. Mas claro, você tem que se atentar à profundidade do seu armário. Como nós sempre recomendamos você estar instalando a pedra antes, você precisa se atentar à profundidade. Então vai essa dica. Dica número 2 Você que deseja estar embutindo a sua lixeira, se atente à posição que você vai estar colocando. Aqui nós colocamos em direção ao gavetão. Então a primeira gaveta, a Bruna, ela perdeu a profundidade por conta da lixeira embutida que fica interna no armário. Mas em compensação, as demais gavetas nós fizemos na mesma profundidade. Dica número 3 Quando você for fazer o seu armário, se atente à profundidade. Aqui nós colocamos uma airfryer com cabo a haste para frente para não perder o espaço. Ao ponto de colocarmos até esse nescau e outro pote de café e mesmo assim ela não perdeu a profundidade. Em ambiente pequeno, gente, espaço de armário é fundamental. Como nós não colocamos a prateleira horrorosa no micro-ondas. Dica número 4 Se atente à profundidade também do seu balcão. Aqui nós colocamos duas airfryer, uma de frente para a outra. Aproveitando toda a profundidade. Então se você quer profundidade no aéreo, você precisa se atentar também à profundidade do seu balcão. E fique tranquilo, você não vai bater a cabeça na hora de lavar a sua louça. Antes de ir para a dica número 5 Se atente, faça um produto 100% MDF, chapa de 18, fundo de 9mm. Para você estar aproveitando todo o cantinho, espaço com qualidade. Uma cozinha tamponada, dobradiças com 6 parafusos. O interno do parafuso, gente, exige a com parafuso de 16mm. Como o interno é chapa de 18mm, o interno também, você vai manter um móvel de qualidade, gente. Totalmente personalizado. Dica número 5. Quando você for fazer o seu aéreo, gente, coloca uma prateleira estratégica. Porque você consegue estar aproveitando os copos, os pratos embaixo. E olha só a profundidade da prateleira, gente. Nós fazemos no interno. Essa prateleira tem 37cm do interno, tá? Fazemos geralmente com 37 ou 40. Porque nós deixamos o espaço máximo, gente, permitido para não estar batendo a porta. Mas exige, gente. Essa prateleira tem que estar compondo todo o ambiente. Aproveitando todo o cantinho. Para você colocar pilha de prato e ainda aproveitar a frente também. Dica número 6. Se atente o filtro que você vai estar colocando. Você pode estar colocando aquele depurador em cima da pia. Ou se não, como a Bruna, ela colocou essa torneira. Então, aqui é o filtro para ela estar bebendo a água. Eu achei fenomenal, gente. Porque não ocupa o espaço. Fica muito prático e estratégico. E aqui do lado, ela colocou essa torneira com misturador. Que eu acho fenomenal para o dia a dia. Embaixo, ela embutiu na cuba. Ela embutiu também esse porta detergente. Então, é que ela otimizou literalmente o espaço. Então, não tem depurador. Não tem lixeira. Não tem detergente. Ela otimizou literalmente. Deixando o ambiente totalmente clean. E detalhe. Colocou até o pano de prato nessa lateral. Dica número 7. Última dica desse vídeo. O que ela fez? Ela colocou esse varal mágico, gente. Quando ela não tem roupa, ela literalmente otimizou esse espaço. Literalmente. Então, ela otimizou. Quando ela não está usando, ela deixa embutido o varal mágico. Mas, quando ela usa, ela abre literalmente o varal, gente. Então, é o seguinte. Ela usa tal. Depois do uso, ela acaba fechando. Como eu já mostrei em diversos vídeos, como o uso desse varal mágico. Não vou estar mostrando, tá? E ela também acabou colocando, gente. Um insufilme. À noite, ela falou que deixa totalmente espelhado. Deixa um ambiente totalmente charmoso e clean nesse ambiente. Meus pretos, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu vou fazer o seguinte. Se você tem curiosidade de quanto você vai estar investindo numa cozinha planejada, eu vou deixar um link aqui embaixo, onde eu fiz um vídeo mencionando os valores da cozinha e apartamento completo. Então, eu espero você no próximo vídeo.